Fala rapaziada, vamos conversar um pouquinho sobre o Block Farm né, vamos conversar um pouquinho sobre o BFC Lembrando que no sábado eu fiz um vídeo sobre o BFC, eu fiz uma análise sobre a moeda do jogo né, sobre o BFC especificamente E eu tinha cravado, no sábado eu cravei, eu falei cara ó, de um dólar não passa tá, se continuar caindo pode ficar tranquilo que de um dólar não passa Mas pô cara, eu sei que já tem um monte de gente mandando mensagem, falando olha o preço agora, olha lá, tu tá maluco, não sei o que Cara, eu entendo, eu compreendo, eu tô junto com vocês, mas cara no próprio vídeo eu fiz algumas explicações, eu expliquei tá, eu deixei bem claro Não tem como a gente prever notícia interna no jogo, e como a moeda é uma moeda de um jogo tá, qualquer coisa que acontece no jogo acaba afetando diretamente no preço da moeda Diferente de um ativo qualquer do mercado, diferente de uma moeda, de uma cripto normal, de uma Shiba Inu, enfim, não tem nada, é nenhum jogo né, que possa vir a afetar o preço diretamente da moeda tá Então além de toda especulação né, especulação normal de compra e venda da moeda, ainda rola a questão de notícia interna E logo depois cara, que eu postei o vídeo tá, os desenvolvedores simplesmente começaram a bater, a vender na cabeça de todo mundo E também teve um monte de notícia interna, teve um monte de briga, teve coisa de youtuber e tudo mais Cara, teve um monte de coisa tá, que afetou o preço da moeda, muita gente acabando perdendo interesse no jogo, o pessoal desesperado Cara, aconteceu muita manutenção no jogo, então aconteceu muita coisa que levou a esse rompimento da barreira de um dólar Que ainda continua afirmando tá, era uma barreira muito importante pra esse ativo, era realmente tá, isso aqui já não é nem análise gráfica, nem nada desse tipo tá Isso aqui é uma análise já de lógica né, se você ver que pra romper a primeira vez foi péssimo, foi difícil demais E logo depois, na volta tá, desde então ele nunca teria rompido de volta a barreira de um dólar, então essa região era realmente muito importante pro ativo tá Eu vou fazer uma analogia aqui cara, com uma bolsa, vou te dar um exemplo cara, tu tem, sobre notícia né, vamos supor, tu tem 50 pau, tem 50 mil Chega lá no assessor da XP e tu fala assim, cara eu quero investir 50 mil reais, o cara chega pra tu e fala assim, cara ó, 50 mil, beleza Faz o seguinte, compra tudo de Petrobras, tu vai lá, compra 50 mil de Petrobras Dois dias depois, o presidente da Petrobras tem um infarto e morre, cara, Petrobras vai cair 30% no pregão seguinte É culpa tua? Não é culpa sua, é culpa do assessor? Não é culpa do assessor, não tinha como prever tá, é notícia interna que afeta o ativo Não tem como você prever cara, isso é mercado de renda variável, aprenda com isso e tenha experiência o suficiente pra entender isso cara Só você passando por isso, porque você vai ter experiência pra no futuro entender que, cara, notícia afeta muito Ainda mais uma moedinha de jogo, onde qualquer coisa que acontece no jogo é afetada pelo preço, o preço afeta né, não tem jeito tá Vamos, eu vou fazer duas coisas aqui, inclusive eu vou mostrar pra você que entrar no jogo agora Quer entrar no jogo agora? Vou te mostrar quanto que tá ganhando tá, quem entra no jogo agora com o full farm do jogo tá Lembrando que eles falaram que vão conseguir manter a moeda entre 0 a 40 centos e 1 dólar tá Vamos botar aqui uma média de 50 centos que eles vão conseguir manter isso aí E aí você vai ver o quanto que uma pessoa hoje, que tá full farm dentro do jogo, tá tirando por semana E aí você pondera se vale a pena ainda entrar no jogo ou se não vale, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou mostrar, ó, o gráfico tá Lembrando, o Discord, o Discord deles aqui ó, eu deixei até na tela Aqui ó, eles falaram que eles vão manter entre 0 e 40 e 1 dólar tá Mas eles já falaram isso aqui tantas vezes tá, que ainda não tem nem como acreditar nisso Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gráfico, beleza Olha só o gráfico, tá, o que que eu tinha feito no dia, tá, ó, esse aqui foi o dia que eu fiz inclusive em análise, né A análise eu fiz mais ou menos por aqui, ó, dia 29, dia 30, eu nem lembro o dia exato que foi Mas eu lembro que o preço tá mais ou menos por aqui, né, quando eu fiz a análise Foi aí que começou a derradeira, né, a derradeira que o pessoal começou a vender na cabeça de todo mundo, enfim Aí inclusive, olha a briga que foi pra romper 1 dólar, né, cara Você vê que por mais que tenha tido diversos problemas dentro do jogo pra ter acontecido esse rompimento É, teve uma briga absurda, né, teve uma briga, uma briga feia pra conseguir romper 1 dólar Foi brigado, uma região importante, eu avisei que era uma região importante Beleza, até que fez o rompimento, olha aqui, olha isso aqui, olha esse que andou aqui que maravilha, cara Olha essa vela de volume absurdo aí do pessoal tentando salvar Isso aqui, cara, significa muita gente, tá, que queria entrar no jogo antes Tava só esperando a desvalorização da moeda E o pessoal, quando viu que a moeda tava desvalorizada, comprou absurdo, né Isso aqui demonstra, inclusive, cara, o interesse do pessoal ainda em entrar no jogo Isso aqui é muito interessante, cara, muito interessante a gente saber disso, né Saber que tem muita gente ainda interessada em entrar no jogo O pico, cara, chegou aqui, ó, a 1 dólar e... 1 dólar e 28 Pô, interessante demais isso, né, cara Você vê que ainda tem interesse do público, né Então se eles não deixarem morrer, pode ser que isso aí tenha um futuro, né, cara Mas vamos ver, olha só, agora tá 50 cent, né Vamos fazer as contas aqui, eu já falei que eu tinha feito as contas aqui Tudo mastigado já, tá Ó, full farm hoje, full farm semanal, hoje em dia, tá Quanto que o pessoal que tá com full farm hoje tá tirando? Vamos encurtar, tá Tá tirando 57 reais Essa aqui é a verdade, tá O pessoal com full farm, tá Que são 4 jimes Ah, Yuri, por que que tem 4 jimes aí se você só pode plantar 2? Cara, numa semana você consegue rodar 2 vezes Então tu vai conseguir 4 jimes na semana, tá Com lucro líquido de 400, tá Que é 100 em cada jime, então beleza Aqui tá sempre o lucro líquido, tá, de quanto que você tá tirando E aqui eu tô considerando, claro, a conversão atual de 100 pra 1 E eu também tô tirando qualquer tipo de taxa, tá Se você, se não tivesse taxa nenhuma, você ia pegar aqui mais ou menos uns 21 BFC Eu já tô eliminando qualquer possibilidade de taxa ou de problemas que você possa vir a passar E vamos supor que você consiga fazer esse farm normal de 20 BFC por semana E aí isso aqui daria em torno de 10 dólares, tá E os 10 dólares hoje em dia na cotação atual a 5,70 vai te dar por volta dos 57 reais E aí, cara, você tem que ponderar se isso aqui ainda vale a pena pra você entrar hoje em dia, né Investindo ali, porque hoje tá pouco, né, cara Pra quem quer entrar agora tá mole, pelo amor de Deus Então se você quiser ainda entrar, né, com o mínimo de farm, por exemplo E ir fazendo aquela bola de neve pra chegar a esse farm aqui, que é o farm full Tá aí, ó, quanto que você estaria ganhando se eles mantivessem, né, a moeda acima de 50 cents ali, né Por volta dos 50 cents E é isso aqui que você estaria tirando, beleza Cara, se você gosta de vídeo, de explicação como essa daqui Pô, curte aí, cara, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante Um abraço, valeu, tchau, tchau Um abraço, tchau